Fala coração quem julgou daquela vida de aventura Encontro alguém que também estava à tua procura Que a parte de hoje nunca mais engana e não quer mais mentir Já pensei em casar se quer fazer proposta Assume que ama e aceita que gosta Quer viver em paz e nunca mais trair Coração comprova que eu passei por ela a noite mal dormida Que ela foi a única me fazer chorar Por alguém na vida Tem olhos de estrelas, tem pele de neve e a mão de flor Seguei de paixão, mas a vejo dela Abre mão de todas pra ficar com ela Ela é responsável por minha tristeza e por minha alegria Pelo que acontece de triste e de alegre no meu dia a dia Quando discutimos viajar sem vê-la Nem sei que eu consigo Pelos seus encantos direi o flexível Acabei romântico, mito e sensível Eu reconheci tudo pra ter ela com mim Pode ser monótono, mas bem que ela gosta de viver assim Do lar pra um trabalho Do trabalho ao lar e dos sonhos pra mim Eu sou muito grato por esse presente que a vida me deu Se ela nunca foi, ser feliz não tarda Luz do fim do túnel, meu anjo da guarda Milagre de amor que me aconteceu Se ela nunca foi, ser feliz não tarda Luz do fim do túnel, meu anjo da guarda Milagre de amor que me aconteceu